Rezando com Maria Nesta tarde que chega ao fim de 1º de setembro, celebramos a Nossa Senhora do Leite, que é uma devoção mariana que tem origem na Terra Santa. Onde se acredita que a Virgem Maria amamentou o Menino Jesus em uma gruta, durante a fuga para o Egito. Segundo a tradição, algumas gotas do seu leite caíram sobre as pedras da gruta, tornando-as brancas. Essa gruta, localizada na cidade de Belém, é conhecida como Gruta do Leite e é um lugar de peregrinação e de milagres para muitos fiéis, especialmente as mulheres que desejam engravidar ou amamentar seus filhos. A gruta é guardada pelos franciscanos desde o século XIV e possui uma capela dedicada à Nossa Senhora do Leite. Amém. Fique conosco até o término e vamos unir nossas vozes na oração da Ave Maria. Palavra de Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite Rogai por nós que recorremos a vós Abençoai as mães que esperam seus filhos com amor e fé Dá-lhes a graça de um bom parto e de um leite abundante e nutritivo Ó Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora do Leite Intercedei por nós junto ao vosso Filho Protegei as mães que geram seus filhos no ventre Concedei-lhes a bênção de um parto feliz e de um leite santo e saudável Nossa Senhora do Leite Vós que amamentastes o menino Jesus em uma gruta Olhai com carinho para as mães que se preparam para dar à luz seus filhos Ajudai-as a superar os medos e as dificuldades Abençoai o seu leite que será o alimento e o consolo dos seus filhos Amém Com fé e amor juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria A nossa Mãe Amada e a nossa Rainha Celestial E oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Entreguemos o nosso coração à Nossa Senhora do Leite Que nos recebe com seu rosto materno de cor E nos dá consolo e paz em nossos lares Que ela seja a nossa intercessora constante em todas as nossas aflições E nos conduza sempre à bondade sem fim de Deus Amém Agradecemos por assistir a este vídeo Se você gostou Por favor Inscreva-se no canal Dê o seu like e clique no sininho Para não perder nenhum dos nossos conteúdos Dessa forma Você nos apoia a difundir a palavra de Deus E a devoção aos santos Para mais pessoas Que Deus te abençoe Amém Amém